E aí E aí E aí galera aqui que tá falando com vocês é o PQ trazendo pra vocês mais um vídeo e bom velhos hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês um pouco diferente que é um vídeo reagindo aos comentários que os meus vídeos recebem né mano e também no final do vídeo a gente vai reagir aos vídeos da aba de Spans que é a então a aba mais humilhante e chata que tem né mano então a gente vai aqui reagir e espero que vocês curtam o vídeo mano a facecam vai tá bem baixa a qualidade porque eu tô gravando pelo PC e meu PC a facecam já sabe né é uma qualidade bem baixa mas é o que a gente vai ter pelo menos até semana que vem que é quando eu vou ganhar um novo celular e eu tô muito ansioso eu vou trazer um unboxing pra vocês não se preocupem tá mas até lá não tem que improvisar beleza caso vocês queiram mais vídeos assim reagindo a coisas interessantes não esqueça de deixar o like aí e é nois velho sem mais enrolação então aí é place um like 3 view e um comment hum iluminati confirmer oxi botei tudo errado papo fala mais alto cara aí o cara se achando assim ó o cara se achando o que mano nossa tá se achando assim um fortão assim não o chefe da gang que tá falando palavrão nossa tô até com medo desse cara velho tô até com medo dele botei assim oh shit vamos lá a próxima pode deixar hum hum pronto fazemos um amiguinho feliz primeiro eu não sei o que que eu posso responder vou dar like segundo like valeu bora fazer parceria pode ser um dia de som ou nunca vou dar dislike não zoeira galera Se vocês quiserem fazer parceria, vocês tem que me chamar aí em contato profissional, velho. Eu não faço mais parceria por comentário do YouTube, entendeu? Tipo, vocês podem me chamar no Skype e outras coisas, beleza, velho? Like, muito bom. Se poder, poder, passa no meu canal. Nossa, se eu poder, um dia eu passo lá. Mas quando eu puder, então, cara, assim, quando eu poder, ou seja, nunca, eu passo no seu canal, beleza? Nossa senhora, Shark Games, like. Ah, valeu, velho, é nóis na host. Ô, eu já tô emocionado aqui, velho. Vamos aqui descer mais um pouco. Seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Filme do Pelé nem HD, nem meu vídeo. Cacá, nossa, que comentário de... Nossa, que engraçado. Um comentário e quatro views, doideira, né? Pois é, né, mano? Ah, e um like, acho que o YouTube bugou, ô, louco. Bora gravar umas oito e eu e tu. Ah, louco, mano, a conversa aqui, os caras arrumam só num comentário só. Já tem uma discussão pra vida inteira, velho, ô, louco. Like, gostei muito do teu canal, valeu. Capinha, celular, não. Capinha de capinha. Será pra ser uma piada? Que... Esquece. Tá. A sua intro tá pronta agora, mas eu vou entrar agora pra isso e você se escreve no meu canal. Nossa, que fascinante. Depois eu vejo... Não, na moral, bora ver se ele fez intro mesmo, na moral. Agora eu tô curioso, velho. Agora bora ver mesmo se esse safrado fez intro pra mim. Não fez. Ah, duvido que ele tenha feito. Aqui, vamos ver. Vamos observar aqui o menininho. Vocês já podem me confirmar que eu já sou inscrito no canal desse mané. Vamos observar aqui. Fala, galera. Isso aqui é o Fernando, trazendo milhares. Intro que meu amigo me pede. Pede? Ok. Finalmente chegou minha intro e intro para Anthony. Não. Não, o cara é analfabeto. Não. 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 Ah, tudo bem. Tá analfa, tá pronta. Beleza. Tá pronto, vou postar. Fui enganado. Agora eu tô me sentindo isolado. Tô me sentindo meio burro. Like, gostei muito, pensando em algo pra comentar. Ah, dane-me, não posso curtir. Tá. Ah, dane-me, já comentei mesmo. Posso participar do seu canal? KKKKK. Do meu, se for mal. Às vezes não pode fazer. Essas parcerias quiserem. Não, brother, eu tô afim. Tô afim não, mas é nóis, moleque. Pig, ele comentou antes de tu como tava conversando com tu. É, bem pensado. Bem pensado. Ah, sei lá, sabe aí, rapaz? É que... É que o meu sonho foi fazer parceria. Eu, Pig, você bugou nóis. Você quer fazer parceria? Eu já tenho três amiguinhos, mas eu te coloco como parceiro assim. Ué, buguei. Doideira, véi. Esse Luiz Guimera é mó doidão, rapaz. Like, like, like. Tem que ter muito like, Pig. Mas posso fazer um minuto pra ti? Pode, mano. Valeu. Tá, mas posso fazer parceria que é um canal de duplas? Nossa. É o Davi também? Quem é Davi, véi? Meu, Senhor. Nossa, véi. Eu ignorei o pobre do Lions. Infelizmente, não. Ele foi ver que o meu céu tem pão. Virou errado, ok. Beleza, véi. Beleza, véi. Tá, beleza. Eu consegui responder de uma forma totalmente correta. Obedecendo assim as regras ortográficas do português. Nossa. Agora vamos dar uma olhada aqui na misteriosa e perigosa Abuso Spans. Like, mais um sub pode RTB e acompanhar. Farei o mesmo e dar like no meu último vídeo. Duvido que ele tenha dado like, porque o vídeo até agora tá com zero likes, que eu postei de cinco minutos. Remover. Denunciar também, né, mano? Mais um like, seu canal é muito bom. Tópico, gostei muito. Poderia fazer a gentileza de se inscrever no meu canal. Não dou like porcaria nenhuma. Ocultaram os trocinhos desse troço aqui. Nossa, tem até gringo mendigando, rapaz. Não tem nada. Tipo, um gringo vai chegar aqui. Nossa, like, good vídeo. Oi, oi, oi. Não. O cara vem aqui ficar mendigando, né? Nossa senhora. Vai até ligar o Google Tradutor, galera. Porque, né? Aqui. GoogleTranslate.google.com. Vamos dar uma olhada aqui no discurso dele, né, mano? Pode ser uma história bem fascinante aqui, ó. This video is good video. Good video is this video, né? Beleza. Tá abrindo aqui o Google Tradutor. Vamos ver. Vamos colar aqui. E beleza, velho. Agora vamos ler a tradução, né? Este bom vídeo, vídeo. Ok, né? O cara se manja dos português. Eu estava querendo para informá-lo sobre a minha série Shot Ute. Que diabo seria uma série só de Shot Ute? Eu tenho. O que você tem? Ah, uma série Shot Ute. Tá. Você será capaz de obter 100 e 250 assinantes? Que diabo seria uma assinante? Ah, inscritos. Ah, se você ganhar. Ah, você apenas tem que seguir algumas regras simples para ser com uma chance de ganhar aqui. Nossa, mano. O cara é muito analfabeto, velho. O cara escreve as coisas tudo errado, tá ligado? Um, subscrito e para mim. É, o cara primeiro... O cara primeiro era gringo, era americano. Agora ele já é espanhol. Que doideira. Esteia ativa. Que diabos é isso? No meu canal, né? Como ir comentar sobre todo o meu 17 GMT vídeos diários. O quê? Vídeos diários. O que é isso? Buguei. Subscrebe. Ah, subscrebe para os vencedores mais novos Shot Ute Domingo e dizer-lhe o que enviei. Isso sim aqui. Espero vê-lo no mais novo canal. Não, não sei o que ele falou. Mas como ele é gringo, então... Se você só vem me digar, vai se ferrar, né? Gostei do canal? Poderia se inscrever no meu canal, ativar o sininho e acompanhar aqui. Sei que é lá e não sei que é lá. Não. Não posso. Mais um like no seu canal. Muito novo. Gostei muito. Poderia fazer a gente ler e se inscrever no meu canal. Não. Vou contar. Like, pigma. Não. Não, Zé. Por que botaram como expor isso aqui, gente? Por que será que botaram como expor? Like... Ah, eu vou até comentar de volta essa beleza aqui, ó. Depois eu comento de volta, né? Like, podendo rolar mais um meu canal. Não, não vou participar do seu sorteio. Não. Tô pensando em algo para comentar. Ah, tá. Esse safado de novo, ah, rapaz. Safado, sarnento. Agora você não tem mais comentário. Vamos dar uma olhada. Não, esse aqui já funciona. Ok. Tá. Like, mano. Guiamos os inscritos. Vamos fazer assim. Se inscreve no meu canal. Veja o meu vídeo se subir fiel. Mas se você não ser sub fiel, você não vai ser sub fiel. Me desinscrevo. Eu também vou desacompanhar. Acompanhar. Veja o meu vídeo conforme você vai ver que chegamos a um acordo. Tá. Não. Não. Like mais um inscrito. Gostei do seu canal. Ah, isso aqui não é espanto. Isso aqui não é mendigagem, véi. Isso aqui é uma... Isso, velho. Isso. Se você quer mendigar, mendigue assim. Assim que é bom de mendigar, véi. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no canal do cara, né, mano? Eu vou lá e ponto, véi. Pouco e justo porque zumbis pegar pão de fogo e eu falo que eu passava pra gole, hein? Cadê o spam? Eu não tô achando spam nenhum, véi. Like. Mentira. Ah, mentira. Entendeu? 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 Não, esquece. Gostei do seu canal, ir do último vídeo sim, se... Ir do seu... Gostei do seu canal, ir do seu vídeo sim, pode me ajudar lá no meu canal. Se for, inscreva-se. Se é que passou um troço na frente e gosta, não. Se ele tivesse pelo menos comentado direito, eu dava uma chance, mas é mais analfabeto do que uma pessoa de 5 anos. Boa, mano. Like gigante pra você. Tô vendo que você curte games, faço vídeos sobre curiosidades dos jogos, sempre de comentação acabei de postar, no caso se interesse, não. Não. Eu vou só denunciar, mas eu não vou... Caraca, véi. Aí sim, consegui, véi. Então, isso daí foi o vídeo realmente. Espero que vocês tenham gostado. E, mano, eu vou falar uma coisa, mano. Mendigos, por favor, parem de ser mendigos. Tchau.